Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com outra receita, essa é de uma torta de frutas vermelhas que eu também peguei do livro da Daniele Nomes, que a Tati me deu de Natal, acho que foi ano retrasado e essa receitinha eu fiz pro ano novo pra minha família. Então pra massa a gente vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo gelado, duas pitadas de sal, três colheres de sopa de açúcar e tudo isso eu deixei na geladeira e misturei depois. A gente vai usar todos os ingredientes nessa massa bem gelada pra lá dar liga. Aí depois disso a gente vai misturar 250 gramas de manteiga também gelada e eu vou pondo a manteiga aos pouquinhos e misturando na farinha pra ela não ficar toda grudada. Aí depois é só ir amassando com a mão até ela ficar numa consistência de uma farofa. É pra ela continuar com alguns pedaços de manteiga, então é uma farofa com alguns pedacinhos ainda, né? Pra ficar totalmente homogêneo. E a gente tem que usar tudo bem gelado nessa receita porque a massa tem que ser bem seca. Como o recheio vai ser bastante úmido, a massa tem que ser o mais seca possível. E usando tudo gelado faz com que a massa consiga dar liga e você não precise ficar pondo tanta coisa úmida não. Depois que a gente tiver com uma consistência já de uma farinha com um pedacinho de manteiga, como eu falei, a gente vai adicionar também dois ovos bem, bem gelados. Então vocês podem ver que os ovos ainda estão na geladeira, né? Nesse ponto aí eu utilizo a geladeira só pra quebrar mesmo. Essa é a consistência que a farinha vai ficar. Depois é só quebrar os ovos e continuar misturando. Música 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 Então vocês podem ver que a massa também não fica totalmente homogênea, mesmo depois de misturar com os ovos, o objetivo é que ela continue meio com uns pedacinhos de manteiga. Aí a gente vai colocá-la num plástico e embrulhar no plástico e deixar na geladeira por pelo menos uma hora. Se a sua massa não der liga, você pode misturar um pouquinho de água gelada. No máximo ele coloca pra colocar 60 ml de água gelada, mas no meu caso nem precisou. Se você usar ovos grandes e a farinha, a sua farinha estiver um pouquinho mais seca, você não precisa da água. Música Essa massa pode ser deixada por até 48 horas na geladeira, se você quiser fazer um dia e usar no outro, mas no caso eu deixei só por uma hora mesmo, já continuei fazendo em seguida. Então depois numa superfície enfarinhada, você vai dividir a massa. Ela coloca pra eu dividir no meio, mas eu acabei dividindo um pedaço um pouquinho menor do que o outro. O pedaço maior eu estiquei, numa forma mais ou menos redonda, e eu não tenho rolo de massa, eu preciso muito comprar um, então eu acabei usando o rolo do plástico mesmo pra esticar. E eu peguei uma forma redonda com aro de 26 cm e o aro removível. Eu não tenho uma forma de torta mesmo, que tem aquela borda bonitinha pra ficar desenhadinha, então eu não usei essa, mas uma forma de torta mesmo ficaria bem mais bonitinha. E eu forrei essa forma com papel manteiga, passei a massa pra dentro dela, e fui meio que grudando pedacinhos de massa em volta pra tentar completar, pra ela ficar mais redondinha. Essa é uma massa que tem que ficar em volta também na lateral da sua forma, não pode ficar só no fundo, como o recheio é bem molhadinho, se você forrar só o fundo ele vai escorrer pra fora. Então ela tem que dar a volta na lateral também. Então depois que a massa ficou assim, eu também lavo ela na geladeira, e enquanto isso eu estico o resto da massa que sobrou. E eu vou cortando igual ela fez no livro, em formato de coração, como se fossem biscoitos, e vou colocando também em cima de uma forma forrada com papel manteiga, mas só pra ela ficar na geladeira também. E essas duas massas vão ficar mais meia hora dentro da geladeira, até a gente fazer a montagem delas. O objetivo disso também é que ela continue seca e absorva o menos do recheio possível, pra ela não ficar toda empapada depois, sabe? Então, enquanto a massa vai ficar na geladeira por meia hora, a gente vai fazer o recheio. Aqui tem 100 gramas de açúcar e 25 gramas de amido e de milho. A gente vai misturar com 2 colheres de chá de raspas de limbo. E tem 2 gramas de sal já lá também. A gente vai misturar tudo isso. E pro recheio de frutas vermelhas, a gente vai usar 15 gramas de fruta vermelha congelada, e misturar com 30 ml, que dá 2 colheres de sopa de suco de limbo. Eu não achei a embalagem de frutas vermelhas mesmo no mercado, então eu misturei morango com framboesa e amora. Depois a gente vai misturar com os secos que a gente já tinha, o açúcar, o sal e o amido e as raspas de limão, e misturar tudo. Vocês veem que fica um recheio bem úmido. Pra ficar um pouquinho menos úmido, o que você tem que fazer é deixar as frutas vermelhas descongeladas e drená-las depois numa peneira. E aí só depois você mistura com o resto dos ingredientes. Assim ela fica um pouquinho menos úmida. Depois é só colocar dentro da massa que a gente já fez, espalhar bem, montar por cima com os coraçõezinhos ou o formato que você quiser fazer. E você não precisa fazer coração, mas você tem que deixar a parte aqui em cima desse jeito pra ter um espaço pro recheio evaporar, senão a massa aqui em cima vai ficar muito empapada também. Depois é só pincelar com um ovo, jogar um pouquinho de açúcar por cima e levar no forno pra assar. No livro ela coloca que você tem que assar a 260 graus por 45 minutos. Então eu acabei deixando por mais ou menos uma hora. E deu certo pra mim, depende um pouquinho do seu forno. Você tem que ficar olhando e ver que a parte de cima, os coraçõezinhos já ficaram bem douraditos. Então tá aí como ficou no final a torta. Eu só tirei a lateral, cortei o papel manteiga. E ficou super bonitinho, assim. A lateral podia ter ficado mais bonita se eu tivesse uma forma de torta certinho, mas eu acho que ficou bonitinho. E ficou muito, muito gostoso. Na hora eu servo com sorvete de creme, ficou muito bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, fiquem gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. E tchauzinho e até a próxima.